Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês da Aislons e Modas, certo? Moda feminina. Ela é aqui, diz Caruaru, Pernambuco. E aqui eu sempre mostro as novidades da semana, gente. E essa semana ela tá recheadíssima de novidades, hein? Vamos conferir comigo o vídeo até o finalzinho. Olha só, gente. Iniciando aí, mostrando pra vocês calças. Essas calças compridas em Begaline com cinto. Ela tem no tamanho M e no tamanho G. Fica de R$28,00. E ela tem 10 cores disponíveis, certo? Olha que linda, gente. Muito bom preço, custando apenas R$28,00, certo? Ela trabalhou com uma coleção incrível aqui na Moda Feminina. Também tem vestido. Olha só esses vestidos. O vestido da Juliette no tecido Begaline com manga de chifrão. Tamanho M e tamanho G. Fica de R$38,00 o vestido. Ela tem várias outras cores, certo? Muitas novidades aqui, gente. Super em alta esse modelo. Ela trabalha também com cropped, certo? Olha só, gente. E cropped, esses cropped é da Juliette no tecido Begaline com a manga de chifrão. Tamanho M. Fica de R$20,00. Tamanho G. Fica de R$25,00. Com variedades em cores, certo? E fica esse precião aí maravilhoso. Ela trabalha também com shorts, que a gente vai mostrar pra vocês. São muita variedade aqui na Moda Feminina. Shorts em malha de crepe. Tamanho M. G e GG. Fica de R$9,00. Olha que baratinho, gente. R$9,00 apenas. Ela trabalha também com assim, olha só. Esses vestidos. Vestidinhos assim voar, certo? Esse vestido é liso, em viscose de voal, certo? E ela também trabalha com o vestido estampado, tecido crepe de seda. Tamanho único. Fica o valor de R$20,00 com várias cores, certo? Também tem tops. Olha só, gente. O topzinho aí, que lindo ele. Esse é o top. Fica de R$8,00. Em Begaline, certo? Tamanho único. Eles são vários modelinhos. Mas ela trabalha também com short em Begaline, certo? Ela tem um top e tem um short. Os shortinhos em Begaline. Fica de R$10,00. Também tamanho único. Trabalho também com saia, envelope e sereia. Tecido viscose de voal. Tamanho único. Fica de R$18,00, certo? Então, vou deixar aqui, gente, os apps para contato. Para vocês não perder tempo. Para quem está vindo aqui para a Feira da Sulanca, também vou deixar o endereço das vendas presenciais, certo? Os apps para contato é 819-946-2200. AYZ Modas, Moda Feminina, muitas variedades. Envia para qualquer lugar do Brasil, certo? E também tem vendas presenciais aqui em Caruaru, na Feira da Sulanca, que a gente vai mostrar para vocês aqui o endereço. Olha só, gente. Está aí os apps para contato. O endereço dela, ela fica aqui em Caruaru, Box Fix, na Feira da Fundaca, na Rua 13, quadra B, Box 465-466. No domingo e segunda-feira. Entrega nas excursões de Toritama, Santa Cruz e Caruaru, certo? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau.